Tive uma longa conversa com o Flávio Dino, hoje eu vou ter uma longa conversa com o ministro da Defesa Zemus e nós vamos ver como que a gente pode entrar e participar ajudando. Nós não queremos pirotecnia, nós não queremos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro como já foi feito e que não resultou em nada. Nós não queremos tirar a autoridade do governador, nós não queremos tirar a autoridade do prefeito. O que nós queremos é compartilhar com eles, trabalhar junto com eles, uma saída. Porque o problema deles passa a ser o nosso problema e a solução desses problemas tem que ser compartilhada conosco e nós queremos ajudar. É isso que nós vamos fazer. É preciso que a gente dê tranquilidade ao povo e vamos discutir no governo federal como é que a gente pode participar mais. Como é que a gente pode acionar mais a política federal? Como é que a gente pode fortalecer mais a Força Nacional? Como é que a gente pode utilizar as Forças Armadas participando como uma Força Auxiliar sem passar a ideia para a sociedade que as Forças Armadas foram feitas para combater crime organizado? Não é esse o papel das Forças Armadas e nós não vamos fazer isso. É isso que vai acontecer. Nós estamos com o povo do Rio de Janeiro, nós vamos compartilhar tudo aquilo que a gente puder compartilhar para que o Rio de Janeiro volte a sair na imprensa pelas coisas boas que faz e não só nas páginas policiais. É isso que nós vamos fazer.